Bom, marinheiro só se faz com a tempestade no mar Que me ensina a velejar, são em salvo retornar E a pipa só pode voar, se o vento forte empina Com sua força arrasta, seu corpo leve e nua Viver é um risco que risca a vida, que você não arrisca Minha vodicia, coloca o medo debaixo do braço e siga Viver é um risco que risca a vida, que você não arrisca Minha vodicia, coloca o medo debaixo do braço e siga Buraco escuro, é isso Você se joga, deixa com Deus o impossível Buraco escuro, é fé, é isso Você se joga, deixa com Deus o impossível Tudo é difícil, mas é só Até fácil se tornar, boas notícias vão chegar Se você acredita, coloca um pé e o outro pé E vai na fé, olha pra Deus e sorria Coloca o medo debaixo do braço e siga Viver é um risco que risca a vida, que você não arrisca Minha vodicia, coloca o medo debaixo do braço e siga Viver é um risco que risca a vida, que você não arrisca Minha vodicia, coloca o medo debaixo do braço e siga Minha vodicia, coloca o medo Música Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Queria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado em meus avós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz E de frente pra luz Se abrir uma força e fazer como a gente quer E de frente pra luz E do céu me alcançam, me alcançam Só levo a gratidão Pois nada veio em vão Veio do teu coração Vem sonhar Teus planos pra mim Vem sonhar Sem medo na hora de dormir Vou buscar teu reino E tua justiça Eu mais me acrescentarei Vou sonhar Tua obra completa em mim Sonhos que vem do fim Do céu me alcançam E me alcançam Só levo a gratidão Pois nada veio em vão Vem do teu coração Vou sonhar Tua obra completa em mim Tua obraожет Tua obra Tua obra Tua obra Teus planos pra mim Descursar Sem medo não Ai de dormir Vou buscar Teu reino Tua justiça E o mais meia que sentará Vou sonhar Descansar A obra completa em mim Triste Deus, eu tenho andado tão triste Sorriso em mim já não existe Preciso tanto conversar E te contar o que aconteceu comigo Eu já não tenho mais nenhum amigo Estou aqui sozinho Confesso e deixei de lado Mas hoje reconheço que fiz tudo errado Escolhi o meu próprio caminho E mais uma vez eu não te dei ouvido De todas as pessoas que eu podia contar Só você ficou aqui pra me ajudar Me perdoa pai, quero recomeçar Estou aqui pra te falar Eu sei que já prometi mudar Mais carinho, me perdi E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar Renova minhas forças Quero viver uma nova vida Igual a brasa que se afasta da fogueira e esfria A escuridão invadiu, me tomou conta dos meus dias Aquele que antes era guiado pelos conselhos do pai Tá embrenhado no pecado e agora vive sofrendo demais Me iludi por um mundo insano que de fato não me deu nada Minha comunhão foi cortada Desmoronei como anjos sem asas Parecia um estilo de vida legal Mas foi tão fútil, inútil Me senti arrasado vendo pessoas rindo de bem Quem não pensaria que é o fim Quando vivem um momento assim Num poço escuro à procura de corda Em busca da superfície Me arrependo das minhas tolices Me arrependo dos meus pecados Seu filho pede perdão e ora pra ser perdoado Não há lugar melhor que o centro da sua vontade Não há livro melhor que a palavra da verdade Consciente que age errado Estou em busca de redenção Refrigênio pra minha alma Deus pro meu coração Mas lembrei, lembrei do teu amor, Senhor E de que nunca me deixou Nunca me deixou E por isso hoje canto assim Estou aqui pra te falar Eu sei, já prometi mudar Mas caí, me perdi E me afastei E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar É nova minha esforça Quero viver uma nova vida Estou aqui pra te falar Eu sei, já prometi mudar Eu sei, já prometi mudar Eu sei, já me perdi Eu sei, já me perdi E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Eu sou, Senhor Prometo não te decepcionar Renova minhas forças Quero viver uma nova vida Quero viver uma nova vida Eu convido pra ti, Senhor Acordar e te ver e não pensar Como meu dia será Te entregar toda minha vida Pois sei que podes cuidar Acordar e te ver e não pensar Como meu dia será Te entregar toda minha vida Pois sei que podes cuidar Tudo o que irei fazer Tudo o que irei viver Decida por mim que a todo momento eu posso errar Tua voz obedecer é o que devo fazer Me ensina assim que a todo momento irei acertar Sou escolhido e te ouvirei quando chamar Não devo falhar sem cair, sem me arriscar Sou escolhido e te ouvirei quando chamar Vivirei pra te servir enquanto eu respirar Enquanto eu respirar Acordar e te ver e não pensar Como meu dia será Como meu dia será Te entregar toda minha vida Pois sei que podes cuidar Acordar e te ver e não pensar Como meu dia será Te entregar toda minha vida Pois sei que podes cuidar Tudo o que irei fazer Tudo o que irei viver Decida por mim que a todo momento eu posso errar Tua voz obedecer é o que devo fazer Me ensina assim que a todo momento irei acertar Sou escolhido e te ouvirei quando chamar Não devo falhar sem cair, sem me arriscar Sou escolhido e te ouvirei quando chamar Vivirei pra te servir enquanto eu respirar Oh 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 Sou escondido e te ouvirei quando chamar Não devo falhar, sem cair, sem me arriscar Sou escondido e te ouvirei quando chamar Me terei pra te servir enquanto eu respirar Sou escondido e te ouvirei quando chamar Ele sabe amar, ele acalma o mar Por você pode fazer até o sol parar Segura estrelas, faz a terra girar Nenhuma folha cai sem ele deixar Por você ele faz o que ninguém jamais fará Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Ninguém conhece os seus pensamentos Está além do nosso entendimento Ninguém o pode decifrar Pois ele é Deus e não precisa se explicar Só ele sabe o que não sabemos Só ele faz o que não podemos Só ele tem o amor Só ele tem o amor que acalma as suas guerras Teu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Coração bobinho Se achando sozinho Leia nas estrelas O quanto ele te ama Coração bobinho Se achando sozinho Escute Deus dizendo Filho estou pertinho É só fechar os olhos Respirar bem fundo Coloca as vozes do medo No mal do mundo Lembra que foi ele Que criou o mundo Lembra que ele tem O controle de tudo Lembra que foi ele Que soprou este ar Que passa aí dentro E te faz expirar Entre bilhões de orações Pode sim te escutar Enquanto você dorme Continua a trabalhar Não é segundo suas expectativas Deus fará além Além, além, além Do que você imagina Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem 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 Pra você sorrir Pra você sorrir Sabe a decisão É decidir amar Desprendido pra poder subir Pro céu que o rico Não pode comprar Pra você sorrir Leve só o que faz bem Pro coração Um carinho pode tudo unir Faz tão bem curar-se com perdão Às vezes só nos falta um pouco de humor Às vezes só nos falta um pouco mais amor No jardim sem cores No tempo dará flores Se plantei chorando Sorrindo eu vou voltar No jardim sem cores No tempo dará flores Se plantei chorando Sorrindo eu vou voltar Pra você sorrir Sabe a decisão É decidir amar Desprendido pra poder subir Pro céu que o rico Não pode comprar Pra você sorrir Olha a leveza Da criança Sem a certeza E dança Quanta beleza Na confiança Às vezes só nos falta um pouco de humor Às vezes só nos falta Mais amor No jardim sem cores No tempo dará flores Se plantei chorando Sorrindo eu vou voltar No jardim sem cores No tempo dará flores Se plantei chorando Sorrindo eu vou voltar Nos jardins sem cores, no tempo dará flores Se plantei chorando, sorrindo eu vou voltar Nos jardins sem cores, no tempo dará flores Se plantei chorando, sorrindo eu vou voltar Nos jardins sem cores, no tempo dará flores Se plantei chorando, sorrindo eu vou voltar Nos jazos sem cores, no tempo dará flores Se plantei chorando e sorrindo eu vou voltar Todo mundo sonha, todo mundo chora Todo mundo já viu alguém que ama ir embora Todo mundo sofre, todo mundo erra Todo mundo tem, todo mundo tem as suas próprias guerras Oh, 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 oh Quem somos nós pra ditar o valor de alguém? Somos pó, não podemos julgar ninguém Ninguém sabe a dor que o outro passou Ninguém sabe as lutas que o outro lutou Ninguém sabe a dor que o outro passou Ninguém sabe as lutas que o outro lutou Todo mundo sonha, todo mundo já viu alguém que ia me ir embora Todo mundo sofre, todo mundo erra Todo mundo tem, todo mundo tem as suas próprias guerras Animais, julgue menos Animais, julgue menos Animais, julgue menos Quem somos nós pra ditar o valor de alguém? Somos bom, não podemos julgar ninguém Ninguém sabe a dor que o outro passou Ninguém sabe as lutas que o outro lutou Ninguém sabe a dor que o outro passou Ninguém sabe as lutas que o outro lutou Todo mundo sonha, todo mundo chora Todo mundo já viu alguém que ia me ir embora Todo mundo sofre, todo mundo erra Todo mundo tem, todo mundo tem as suas próprias guerras Todo mundo sonha, todo mundo chora Todo mundo já viu alguém que ia me ir embora Todo mundo sofre, todo mundo erra Todo mundo tem, todo mundo tem as suas próprias guerras Ame mais do que menos Ame mais do que menos Ela é forte Sua graça é divina Não é sorte Seu palho fez bendita E ela brilha Grande menina Ela pode Só não sabia Ela só não sabia Se ela sofre Faz poesia Pra que decote Se ela tem simpatia E nem é nobre E rechama de filha Ela vence Por termosia Quem me deu toda essa ousadia Quem desperta nela Tanta alegria Não é o príncipe de cavalo manco Foi aquele rei do cavalo branco Este é o segredo Dessa menina Nem todos saberão te amar Nem todos saberão te valorizar Contudo você tem tudo Vai conquiste o seu mundo Então menina não vai desanimar Feche os olhos Você vai encontrar A força que precisa Para alcançar O céu em você Vai apostar Se cair, levante E caminhar Você é linda E tem companhia Você é forte Boa noite Boa noite Eu sei Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vem te acalmar A minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai Olhando pra você Me lembro bem Dessa noite Que passei Que lutei aqui Pensando estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho Não desanimei Pois sabia que cuidarias Me daria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vem te acalmar A minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Que todas as noites Tu vem te acalmar A minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E tu és meu Tu és meu Eu sei Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vem Pra acalmar a minha mente Fique pondo no meu coração Que eu sou teu Na minha liberdade A minha mente é mais irmão J.P.V. Vai ter vão Seguindo o Mestre Jesus Seguro sempre na palavra Dele pode crer Tô com ele Não importa o que aconteceu Só ele enche de amor e paz Só ele satisfaz Posso ouvir o som da liberdade Vindo sobre nós O som da vida Do Espírito em mim Posso ouvir o som De muitas correntes Caindo ao chão Pois antes morto Agora eu vivo Só por ti Na minha liberdade Eu pule e danço Ao Senhor Deus Na minha liberdade Eu pule e danço Ao Senhor Posso ouvir o som Da liberdade Vindo sobre nós O som da vida Do Espírito em mim Posso ouvir o som De muitas correntes Caindo ao chão Pois antes morto Agora eu vivo Só por ti Na minha liberdade Eu pule e danço Ao Senhor Deus Na minha liberdade Eu pule e danço Ao Senhor Oh 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 Agora livre e sul, Cristo me libertou Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou É uma nova história, ele me deu vitória Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, eu vou gritar Até o mundo me escutar Vai Até o mundo me escutar Na minha liberdade eu pulo e danço Na minha liberdade eu pulo e danço Não vou parar, não Eu vou gritar Até o mundo me escutar Não vou parar, não Eu vou gritar Até o mundo me escutar Vai Até o mundo me escutar Até o mundo me escutar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL